E temos a oportunidade de falar com o Manuel Ugarte antes desta partida diante do Manchester City. Manu, antes de mais, muitos parabéns pelo código, que é sempre importante. Já lá vamos, vou deixar para o fim, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Cancel, Ruben Dias, enfim. Umas estrelas. Se calhar há dois ou três anos jogavas com eles na Playstation, talvez. Ainda hoje. Mas, sim, é algo incrível. Estou muito contente. E também com muita vontade de desfrutar o máximo possível. E a experiência para o jogador também, que isso é muito importante. Não sei se te lembras, mas em Amsterdão, no jogo em que foste titular, falámos antes do jogo e tu falavas dessa palavra muito, do desfrutar. Deu para desfrutar nesse jogo, mas também, principalmente, para começares cada vez mais a perceber o ritmo de Liga dos Campeões. É diferente, não é? É diferente porque também é outra fase. E nós já estávamos classificados. Portanto, é um jogo, não sempre vamos querer ganhar, mas é diferente, como tomamos, inconscientemente também. Mas é como falei antes, sempre há um lugar para desfrutar. Eu normalmente pergunto sempre, quer aos jogadores, quer ao míster, como é que é a motivação, como é que está a equipa motivada. Mas para estes jogos não é preciso motivação. Só saber de que vão jogar este grande jogo já precisa a motivação toda. Sim, eu acho que quem joga, quem está no banco, quem não vai ao banco também está com muita motivação. Porque todos queremos que o Sporting ganhe, obviamente. E estamos muito contentos. E nada, vamos tratar de fazer o melhor. Ainda dá para ficar com aquele friozinho na barriga e com os nervos quando começa a tocar o Win the Champions? Sim, sim. Todas as vezes que eu vi, parecia que, não sei, era como o FIFA, de verdade. No dia 17 de um, estreaste, se eu não estou em erro, pela equipa do Famalicão em Portugal, muito novinho ainda. Passou pouco tempo desde essa estreia. Imaginaste que era possível tão rapidamente chegares onde estás neste momento, jogares um clássico no Dragão a titular, agora jogares frente ao Manchester City. Pensaste que acreditavas que era possível chegar aqui tão rápido? Sim, quando um ano atrás me diziam isso, eu dizia que não, que era mais devagar. Mas o futebol nunca sabes e é tão rápido que as vezes é difícil parar-se para disfrutar e ver tudo. Porque o dia a dia também te faz passar a outra coisa e não disfrutar. Imagina, ganhas um jogo e já tens o próximo. Então, as vezes está bom parar para disfrutar. Só para terminar, duas perguntas. A primeira delas é, este grupo está cada vez mais unido. Há um orgulho imenso em olhares para o lado e veres aqueles companheiros de equipa e saberes que morrem por ti em campo, se for preciso. Sem dúvida, sem dúvida que sim, porque estamos todos unidos, nos damos muito bem. Agora a gente que chegou também. E isso acho que no campo, no rebado, se vê. Então, também tranquilo por isso, por a união do equipo. Por último, quem é que vai ser o primeiro que vai ter boleia tua, quando tiveres a carta? Quem é que vais dar boleia primeiro? E agora, quem me dá a boleia é o capitão. E se calhar, se precisar, eu dou. E quem é que não vai contigo no carro? Quem é que não dás? Deixa pensar. O perito por, com certeza.